Tá decidido Na minha liberdade Quem mandar sou eu Tudo que eu faço Eu deixo de fazer É problema meu O que eu tô no comando E pronta pro que vier Baby, nunca perco a pose Sempre dona do poder Eu sou mulher Que reconhece a sua verdade Conhece seu corpo, sua intimidade Respeite a sua vontade E cante assim Eu sei o que é melhor pra mim Eu sei o que é melhor pra mim Eu sei o que é melhor pra mim Do you for you Do you for you É faculdade, trabalho, cobrança Tanta coisa pra me preocupar Eu esqueci de tomar a pílula E aí, será que eu vou engravidar? Quero novo, liberdade Da rotina, eu quero me livrar Eu vou atrás das novas opções Eu vou mudar Eu tô aqui pra comandar Porque eu tô no comando E pronta pro que vier Baby, nunca perco a pose Sempre dona do poder Eu sou mulher Que reconhece a sua verdade Conhece seu corpo, sua intimidade Respeite a sua vontade E cante assim Eu sei o que é melhor pra mim 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 Do you for you Do you for you Eu sei o que é melhor pra mim Eu sei o que é melhor pra mim Legenda por Sônia Ruberti